Olá, na edição desta segunda-feira do TVA Esportes você vai conferir décima rodada do Brasileirão Femenino teve vitórias das grimistas e fim da invencibilidade das coloradas. Atlântico perde fora de casa e deixa a liderança da Liga Nacional de Futsal. A Soeva e a CBF empatam no clássico gaúcho. E aqui no estúdio nós vamos conversar com Nato Verlang sobre o projeto Futuro Suave do Gramado para o Tatame. Bom dia, muito bem. A gente começa o primeiro TVA Esportes da Semana falando de Brasileirão de Futebol Femenino. Décima rodada do campeonato teve derrota das coloradas e vitória das grimistas. O time da zona sul da capital bateu o Tupi por 1 a 0 no Parque Lamy. Charles, aos 5 minutos do segundo tempo, garantiu mais 3 pontos para o Monsoon, que lidera isolado o grupo A com 12 pontos. A segunda colocação da chave é da União Frederiquense, com 9 pontos. O Leão da Colina também jogou no sábado, superando de virada o Passo Fundo. 2 a 1 foi o resultado. Luizinho, na cobrança de um pênalti, e Biteco marcaram para a equipe da casa. Paulo Henrique, o PH, abriram o placar para os visitantes logo nos minutos iniciais. No final, os passofundenses reclamaram muito da arbitragem por conta do lance da grande penalidade. As demais partidas da quarta rodada serão disputadas entre hoje e quarta-feira. Nesta segunda-feira, a partir das 7 horas da noite, o Guarani de Bagé recebe o Pelotas no Estrela da Alva. Os Alves Rubros venceram os três primeiros jogos e lideram o Grupo B. Amanhã, mais dois duelos, Guarani de Venancio Aires versus Santa Cruz e Brasil de Farroupilha contra Glória. E completando a rodada, na quarta vamos ter Gaúcho e Veranópolis, Inter de Santa Maria e Lajadense e São Gabriel versus Grêmio Bagé. Agora, décima rodada do campeonato de futebol feminino, o brasileiro feminino, que teve derrota das coleradas e vitória das gremistas. Com uma exibição segura e determinada, as gurias tricolores venceram o Atlético Paranaense por 2 a 0 na casa das rivais, o Cate Caju. A estreante Agostina, aos sete minutos do primeiro tempo e Raquel, aos três da etapa final, fizeram os gols do time treinado por Felipe Andres. Com um ótimo resultado em Curitiba, após uma sequência de três derrotas, o Grêmio subiu para a décima colocação na tabela. As gremistas agora têm 13 pontos, apenas um de desvantagem para o Cruzeiro. Última equipe no G8, a zona de classificação à fase de mata-matas. Já as meninas do Internacional perderam em casa para o Palmeiras. 2 a 1 foi o placar final, namorada dos quero-queros em Alvorada. Bias Anerato, de pênalti, e Amanda marcaram para o time paulista. Tamara fez o belo gol das coloradas. Com o revés caseiro, as Alvi Rubras caíram para a sexta posição com 19 pontos. No comando isolado está o Flamengo com 27. Destaque também para as meninas do Juventude, que venceram o Toledo por 2 a 0 no Paraná no jogo de ida das oitavas de final do Brasileirão Feminino A3. O segundo duelo acontece no próximo domingo, tendo a equipe gaúcha como mandante. Bom, agora aqui no TVA Esportes a gente vai falar de jiu-jitsu, porque a gente está recebendo o Nato Verlang, coordenador do projeto Futuro Suave, do gramado para o tatame, no Grêmio Arena, na Arena do Grêmio. Bom dia, tudo bem? Tudo certo? Bom dia, Marcelo. Tudo certo? Obrigado pelo convite. São dois anos já do projeto, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho da história desse trabalho. Como é que ele nasceu? Como ele se originou? Isso, esse nosso projeto já está no segundo ano ali na Arena do Grêmio, né? É um projeto que eu sou atleta de jiu-jitsu, sou faixa preta, consegui tornar desde campeão gaúcho até campeão mundial. Tive oportunidade de viajar por mais de 25 países aí competindo. E nos Emirados Árabes, eles lá, todo o esporte nacional é o jiu-jitsu. E todos os times de futebol têm sua equipe. Olha aí. Então, eu vim com essa ideia, né? Sempre tive essa ideia, só que eu não conseguia, às vezes, colocar na prática em função de estar sempre competindo. E sempre eu consegui competir diversas vezes através da lei de incentivo ao esporte, pro esporte. Então, eu entrei em contato com os dois times aí principais do Estado, que é o Grêmio e o Internacional. Apresentei esse projeto para eles, para fazer um projeto social de jiu-jitsu, né? Para dar aula de jiu-jitsu para crianças de alta vulnerabilidade social. E o Grêmio foi mais proativo e nos aprovou esse projeto. Então, nós apresentamos o projeto no Proesporte, que é uma lei estadual, que ela funciona através de renúncia fiscal, né? O Estado tem uma verba que ele direciona para a Secretaria de Esportes. São apresentados projetos lá na Secretaria de Esportes, eles são avaliados. Alguns desses projetos são aprovados ou não. Após a gente conseguir a aprovação, a gente consegue patrocinadores, que são empresas que, em vez de pagar o ICMS para o caixa do Estado, eles direcionam parte do seu ICMS para esse projeto. Então, nós conseguimos fazer todo esse trâmite administrativo, né? Que eu idealizei, desenvolvi, criei. Hoje eu sou gestor, sou que gerencio todo esse projeto. Então, já estamos no segundo ano nesse projeto ali na Arena do Grêmio e temos hoje, faz mais ou menos uns 30, 40 dias também de estar no Internacional. Ah, está no... Esse ano começou no Inter, então? Começou no Internacional esse ano, né? Bom, no Grêmio ali atende o pessoal do Maitá e da Vila Farrapos, é isso? Isso, é a comunidade tri que eles chamam ali, né? Que é a Vila Farrapos, o Maitá, todo aquele entorno. Ali nós atendemos 100 crianças. 100 crianças. E aqui no Internacional também, são crianças atendidas. Aqui não é tão específico assim um público de um bairro, porque até pela região, que é o Beira Rio, né? Sim. Ele atende basicamente bastante crianças da Zona Norte, da Zona Sul, né? Do extremo Sul ali. Que é mais fácil. Que é mais fácil. O pessoal para chegar ali. Então, a gente, nesses dois clubes, nós atendemos 200 crianças através do ProSport. Ah, no Internacional também são 100 crianças. Já, já, também são 100 crianças. E são 100 crianças também sendo atendidas. Pois é, e como é que funciona justamente a rotina dessas crianças e adolescentes, enfim, nesse projeto? Elas são, existem pré-requisitos, é preciso ter uma noção, não é necessário ter noção de, vamos dizer, de jiu-jitsu ou qualquer outro tipo de luta, vamos dizer assim, modalidade de luta, mas o que é, qual é o pré-requisito? Estar na aula, no colégio? Isso, o nosso foco hoje ali é tirar essa criança da rua, no contraturno escolar, vamos dizer, se ele estuda de manhã, de manhã ele está na escola, à tarde, a proporcionar para ele uma atividade física, esportiva, que para nós, eu sou proveniente do jiu-jitsu, eu escolhi o jiu-jitsu, né? Então, o que é que ali nós vamos ensinar? O pré-requisito é que ele esteja matriculado na rede pública de ensino, esteja frequentando e esteja com notas boas, a gente faz esse controle. Pode participar meninos e meninas dos 5 aos 17 anos, né? Crianças e adolescentes, eles têm que só ter a vontade mesmo de participar. Ali nós vamos ensinar eles tanto a prática, né? De jiu-jitsu, ensinamentos de jiu-jitsu, através dos nossos princípios, nossos pilares básicos, que é disciplina, respeito, educação, tentando transformar, não só atletas, criar, formar atletas, mas também formar cidadãos. Esse é o nosso foco principal do projeto. Porque, qual o feedback que vocês têm recebido justamente das famílias, assim? Como é que os pais têm enxergado, o que eles têm percebido na rotina dos seus filhos? É muito positivo, assim, o retorno que a gente tem, né? Claro, são 100 crianças, né? Nem todas as 100 também vão ter o mesmo resultado, ou também a mesma vontade, ou a mesma aptidão. Mas, na sua maioria, o retorno que nós temos, assim, dos pais é o seguinte. Que as crianças, elas melhoram na escola, até porque a responsabilidade delas é que elas estejam indo bem na escola para participarem do projeto. Inclusive, a gente tem alguns casos, alguns relatos de famílias, que não só na questão da escola, que aquela criança melhorou, mas também na questão comportamental em casa, com os colegas, com a família. Isso também está muito embasado na nossa questão da disciplina. É um dos pilares muito fortes que a gente trabalha. Que ela não é só a disciplina no tatame, ele tem que levar para casa também essa disciplina e acaba refletindo em todo o seu dia a dia, né? Sim. A gente, até anteriormente, a gente já tinha divulgado o trabalho na Arena, né? Justamente teve a entrega de material junto à Arena ali e tudo mais. No Beira Rio também é um espaço cedido pelo Internacional, assim como na Arena é cedido um espaço na Arena, é isso? Isso, os dois clubes nos cederam espaço, né? E a marca, que também ajuda muito, né? Então, lá na Arena do Grêmio, é na Tribuna de Honra, que nós executamos o nosso projeto e aqui no Beira Rio é dentro do Gigantinho. Tem um espaço, que é uma parceria junto com a FECI, que é a fundação do Esporte Clube Internacional, que tem um espaço também, eles cedem a marca, que é muito importante para nós a marca. Pois é, isso que eu ia lhe perguntar, por que que é estar vinculado ao futebol, né? Qual é a importância? Claro, tu falaste dois principais clubes, tem a história, né? Que tu viesse do exterior, que tem, existe esse trabalho, mas por que estar vinculado ao futebol? Estar vinculado ao futebol porque, assim, os dois clubes, eles já têm esse trabalho social. A gente só veio agregar junto com eles esse trabalho que eles têm comunitário e nos ajuda também na própria divulgação, tanto do projeto quanto do pró-esporte, na captação também de patrocinadores, que embora que exista uma renúncia fiscal, né? Que se empresas estão, em vez de pagar o imposto para o Caixa do Estado, elas vão pagar para aquele projeto, não é tão fácil as empresas saberem como funciona, acreditarem no projeto. Enquanto a gente está vinculado a uma grande marca, fica mais fácil, né? Nos abre muito mais portas, até para canais, como o próprio da TVE aí, a gente conseguir divulgar. Então, e daqueles projetos nós temos sete hoje ao total, né? Os que são mais expressivos, até para uma questão de mídia, é o do Grêmio e do Inter, mas o caráter social todos são iguais, né? Legal. Bom, como funciona a questão das pessoas, as inscrições? Elas são semestrais? Existem uma renovação dos alunos, das alunas? Como o pessoal, por exemplo, quem tem interesse, ah, esse ano, posso participar no próximo ano, no próximo semestre? Como funciona? As pessoas podem chamar pelas nossas redes sociais, que é o arroba ali, Futuro Suave, né? Nós mandamos o link de inscrição, que é um formulário, o pai, né? Ou a criança se inscreve, e nós temos hoje as vagas preenchidas. Conforme sai alguma criança, por algum motivo, às vezes a criança até não quer mais participar do projeto, ou se muda, alguma coisa assim, a gente vai substituindo para que elas estão na lista de espera. Para as requisitas, como eu falei, está matripulada na escola pública. E também, como nós temos uma demanda muito maior, que é a nossa capacidade de atendimento, então a gente faz por essa fila e sempre nós damos prioridade também para crianças que moram mais perto do projeto. Até por uma questão de locomoção, dos pais, às vezes, não poderem levar, então a criança acaba fidelizando ao projeto se ela mora ali mais perto. Maravilha. Nato Verlang, coordenador do projeto Futuro Suave, do Gramado para o Tantan. Parabéns pela iniciativa e vida longa aí. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado, Marcelo. Obrigado ao ProSport, obrigado ao Estado, obrigado aos nossos telespectadores aí que nos prestigiam. Valeu, obrigado mesmo. E a gente vai ficando por aqui. TVA Esportes volta amanhã, meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto